Olha só pessoal, eu estou aqui próximo desse capuchu de abelha, aqui conhecendo como um enxuboca-torco, certo? Ele está extremamente agitado, são abelhas agressivas, a sua ferroada dói bastante, eu estou aqui muito próximo dela. Aqui embaixo, como vocês podem ver também, tem outro, mas porém esse aqui está abandonado, não tem abelha nessa casa, certo? Mas essa daqui, como vocês podem ver, está repleta de abelha, eu vou chegar aqui, vou colocar minha mão aqui, olha só, nele aqui, está aqui minha mão, estou tocando nele aqui, olha. Muita abelha tem nele, são abelhas que são violentas, quando elas se sentem ameaçadas, elas atacam de verdade, e elas gostam de atacar mais na parte do rosto, certo? Elas atacam na parte do rosto, dando ferroadas que são bastante doloridas, a ferroada dessas abelhas. Chega a inchar, uma forma de inchação, se for no olho, tem pessoas que chegam até a fechar o olho por alguns dias, mas aqui, olha, estou pegando aqui, eu posso levar uma ferroada assim, mas, não estou com nem um pouco de receio, nem de medo, aqui nós conhecemos ele como um enxuboca torta, está certo? Eu mexi nele, saiu várias abelhas, como vocês podem ver aí, olha, bastante abelhas, dentro dele tem mais, está recheado de abelhas dentro dele, Eu estou pegando aqui, olha, no galho, certo? Vou tentar levar a mão aqui embaixo, eu posso levar uma picada? Posso sim, mas isso não impede de eu fazer o vídeo, olha só, estou pegando nele aqui, olha, certo? É um registro extraordinário que eu estou conseguindo fazer para o meu canal, Aderlan Silva, coisa da natureza, olha, Muita abelha, bastante abelha, certo? Maravilhosamente essas abelhas bonitas, bacanas, como vocês podem ver aqui, estou pegado no enxuboca, certo? Eu estou aqui agora, nesse momento, aproximadamente a uns 5 centímetros desse capufu boca torta, que é super violento, mas porém, eu estou mostrando a eles que eu não estou com medo, A elas, as abelhas, e também não estou agitando elas demais, por isso que elas não me picaram ainda, certo? Então, esse é um momento bacana, extraordinário, eu vou fazer esse vídeo para o canal, esse registro maravilhoso dessas abelhas, E elas irão continuar aqui na sua casa, trabalhando, certo? Aqui mais embaixo, como eu mostrei, tem outra casa, olha, da mesma espécie de abelha, mas porém, abandonada, elas já abandonaram essa casa, Já fizeram o que tinha de ser feito e abandonaram, certo? Olha só, elas que fazem essa espécie de casa, o enxuboca torta aqui, que nós conhecemos, Porém, essa aqui não, essa aqui está recheada de abelhas, certo? Recheada de abelhas, olha, vocês podem ver aí, olha, tanto tem fora, como tem dentro, Não dá para dizer aproximadamente quantas abelhas se encontra aqui nesta casa, nesse enxuboca torta, Mas, olha só, mas eu digo a vocês, tem muita abelha aqui, viu? Tem muita abelha, olha só, olha só, vou botar meu dedo aqui, olha, olha só, certo? Elas podem me picar, olha só, olha, vou botar aqui minha mão, olha, muito perto aqui, olha, A minha mão está delas, olha, eu não vou encostar, porque se eu encostar elas ferroam, Porque tem abelha por toda parte, mas, eu não estou me sentindo com nem um pouco de receio, Pelo contrário, eu estou admirando esta beleza dessas abelhas, certo? São belas, certo? Sentou uma aqui na minha mão, olha, é uma beleza extrema de abelhas, Elas estão vendo que eu não estou com medo, por isso que elas não me atacaram ainda, certo? Vou pegar aqui bem próximo, olha, balancei um pouco, olha, olha aqui, olha, onde eu estou pegando aqui, olha, Eu não vou botar o dedo, porque se eu botar elas, mas eu vou tentar botar o dedo aqui no meio delas aqui, Se elas abrem espaço, certo? Olha, olha só, Consegui colocar meu dedo aqui em cima, olha, está vendo, olha? Elas vão subir no meu dedo, olha, preste atenção que elas vão, olha, subir no meu dedo, olha, Eu estou com o dedo em cima da casa delas, olha, certo? Subiu já uma no meu dedo, e eu vou deixar aqui o dedo em cima da casinha delas, para ver o que elas vão fazer, Coloquei o dedo aqui, olha, pegando por aqui, olha, por outro ângulo, olha, Olha só, já subiu, olha, já subiu duas no meu dedo, olha, três, olha, Já subiram três, quando eu tirar o dedo daí da casa, vocês vão ver que elas estão em cima do meu dedo, olha, Olha só, Então, Já subiu três, eu vou tirar o dedo agora para vocês verem, olha, como elas estão no meu dedo, olha só, Não sei dizer que eu estou mentindo, olha só, Tem uma, duas, tem cinco, Aqui no meu dedo, olha, Cinco abelhas subindo no meu dedo, certo? Olha só, Então, pessoal, é mais um registro para o canal, um vídeo bacana, maravilhoso, que espero que vocês tenham gostado, se tenham gostado, curta bastante e compartilhe, para fazer esse canal crescer. E aí Obrigado.